Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou iniciar um vídeo aqui pra vocês aqui, tá? Na nossa obra aqui. É... vou deixar mais timelapse, tá? Aqui é a parte do muro ainda. Então eu vou deixar timelapse pra vocês, tá? Vou gravar aí mais ou menos uns 7, 8 dias de timelapse, tá? Entendido que o muro já vai tá quase finalizado daí, tá bom? Também vou tá fazendo o teste dessa luva aqui que eu comprei na Shopee, tá? Diz que é de alta resistência, beleza? Vou deixar o link dela aí na descrição do vídeo. E no final dessa timelapse aqui, no final do vídeo, eu vou tá mostrando ela como ela vai tá depois de uns 7 dias de trabalho, tá? Pra ver se ela vai tá rasgada ou não. Eu acho que ela não vai aguentar, tá? O bloco ele é bem áspero. Eu acho que ela vai acabar rasgando, tá? Nela, aparentemente assim, não parece ser tão resistente. Eu acho que ela vai aguentar, tá? Eu acho que ela vai me aguentar, tá? Passando aqui para lembrar vocês, para quem não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações e deixe seu comentário que é super importante. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto